Mais um vexame dentro de casa, dessa cambada aí, esse time nojento aí, saiu um, dois jogadores aí, acaba o São Paulo, mas acaba o São Paulo, saiu Miranda aí, no segundo tempo, desgaste muscular, desgaste muscular, eu nunca vi um time pra ter tanto desgaste muscular, que gosta em São Paulo, vai nojento, vai em cima da bola! Aí saiu o Miranda, entrou a praga, o Lucão, o Nil Lucão, Diego Costa, ele deu condição no primeiro gol do Bragantino, ele estava dando condição para o jogador do Bragantino que fez o gol de cabeça, jogador horroroso, isso é um novo Lucão, Diego Costa, aí depois pra acabar de ferrar tudo, e entra Lisieiro, e entra Vitor Bueno, aí acaba de ferrar tudo, acaba de ferrar tudo, Saiu o Miranda, né, meio que acabou o sistema defensivo, aí me coloca Vitor Bueno na frente, Ó, e outra coisa, hein, outra coisa, São Paulo, manda o Daniel Alves com antecedência para a Seleção Olímpica, isso é uma praga de jogador que veio pro São Paulo, tá? Isso é uma praga! O Daniel Alves tá na capa do vídeo aí, do pós-jogo, porque, né, tem um egípcio aí, que diz que vai tentar levar ele. Agora eu vou mandar um recado pra esse tantão nojento e maldito aí, né, o tantão olímpico aí. Cara, pega suas trouxas de roupa e desaparece daqui. Você não é bem-vindo no São Paulo Futebol Clube, senhor Daniel Alves. Desapareça, cara, suma daqui. Vai jogar no Egito, vai jogar na casa do caralho, desapareça daqui, tanto é nojento.